O primeiro passo aqui, depois da inserção da password, dos dados de acesso, vamos escrever aqui IRS, é uma forma de chegar de forma mais automática ao sítio correto. Depois aqui, neste caso, não vamos considerar o IRS automático, tendo em conta que vamos considerar aqui o exemplo de obtenção de rendimentos que não os rendimentos necessariamente só do trabalho dependente, e portanto aqui vamos clicar aqui em IRS, vamos aqui entregar declaração, portanto aqui, nesta janela, vamos preencher, vamos carregar aqui neste botão para encher a declaração, a primeira vez, vamos considerar o ano de 2020, e selecionamos. Pronto. Pronto. Aqui, é importante ter aqui em conta que, ao carregarmos aqui na obtenção de uma declaração pré-preenchida, vamos automaticamente obter os dados de todos os rendimentos que obtivemos, rolhos de um contrato de trabalho, por exemplo. Isso é importante que aqui coloquem o vosso número de contribuinte, para que depois possam considerar esses rendimentos. Nós, para este efeito, como vamos considerar só rendimentos de mais-valias e rendimentos de capitais, não o vamos considerar para este efeito. Portanto, clicaremos aqui em continuar. Ora, o primeiro passo, aqui, já dentro do campo da declaração, seria preencher a folha de rosto, portanto, com a informação geral de cada contribuinte. Portanto, aqui atenção que o primeiro quadro, o quadro 1, relativamente ao código do serviço de finanças, teríamos, este código seria automaticamente preenchido, quando eu naquela opção escolher o preenchimento de alguns dados automáticos, ok? Qualquer das formas, se isso não for o caso, é sempre um elemento que é de fácil consulta, portanto, é só colocar o código de serviço de finanças da vossa residência que dará. Neste caso, vamos pôr um código aleatório, ano de rendimentos, vamos considerar o ano de 2020, depois, o nome do sujeito passivo, aqui, à partida, virá automaticamente, até porque, como podem ver, este campo não dá para preencher, portanto, aqui vamos preencher só o número de contribuinte, e é isto. Depois, estado civil, este aqui, cada um vai preenchendo conformidade, cada pessoa, neste caso, podemos pôr aqui, assim. Aqui, caso tenhamos escolhido a opção pelo pagamento, pagamento, o englobamento, contribuição conjunta, peço desculpa, contribuição conjunta dos sujeitos passivos, significa que queremos entregar uma declaração em conjunto com o nosso cônjuge, aqui escolheríamos sim. Neste caso, como eu coloquei ali, solteiro ou divorciado, não vou pôr nada. Não ficou selecionado? Não, aqui não vamos selecionar nada. Ok. Aqui era só se for... Ok, ok, ok. Exatamente. Aqui no agregado familiar, vamos colocar aqui os nossos dependentes, se for o caso, portanto, aqui o número de contribuinte dos dependentes, neste caso, não vamos considerar. Depois, se houver ascendentes que façam parte do agregado familiar, também aqui vamos preencher. Aqui, residência fiscal, no caso dos residentes no continente, será esta a opção, no caso dos residentes nas regiões autónomas dos ações da Amadeira, serão estas. Depois, aqui, isto é muito importante confirmar, isto à partida também vem já pré-preenchido, mas convém sempre confirmar o nível, o nosso nível para efeito do reembolso do IRS, ok? Isto é muito importante. Depois, aqui a natureza da declaração, vamos colocar a primeira declaração do ano. Aqui, quem quiser pode sempre consignar o IRS. Eu volto a chamar aqui a atenção que esta consignação não nos vai penalizar no nosso reembolso, no nosso IRS. Isto é, sim, uma alocação do imposto que devíamos apagar a uma determinada entidade. Nós não somos prejudicados, podemos sempre escolher uma entidade e colocar aqui a consignação do IRS. E pronto, a folha de rosto à partida será isto. Podemos sempre ir validando para ver... Aqui diz que é um erro e, portanto... Ah, é porque não temos ainda anexos, ok. Mas pronto, a folha de rosto aqui é esta. Então, agora vamos considerar, em primeiro lugar, rendimentos de capitais. Mas, por exemplo, pensar aqui num exemplo de juros de certificado do Tesouro de Poupança de Crescimento. Como é que iríamos incluir isto na declaração do IRS no número 3? Ora, em primeiro lugar, aqui a questão que temos que colocar era perceber se estes rendimentos foram sujeitos à retenção na fonte em Portugal, à taxa de 28%. Se foram sujeitos à retenção na fonte, eu não tenho que os declarar obrigatoriamente. Portanto, quando eu recebo estes rendimentos de juros, a entidade que me paga estes rendimentos à partida vai reter na fonte a taxa de 28%, que é a taxa liberatória aplicável, e eu não sou obrigado a declará-los, porque, precisamente, já foram retidos na fonte, o imposto já foi pago. Em que casos é que eu posso aqui considerar, portanto, para efeitos da declaração, estes juros? Se eu quiser englobar, ok? E o que é que significa aqui englobar? É, se eu chegar à conclusão que é mais vantajoso incluir estes rendimentos no bolo, digamos assim, de todos os meus rendimentos, de todas as naturezas, para depois sujeitá-los às taxas progressivas do IRS, isto será mais benéfico se eu chegar à conclusão que a taxa efetiva, depois da publicação das taxas progressivas, é inferior a 28%, ok? Ok. Mas vamos considerar para este efeito, portanto, vamos considerar aqui que eu tinha a intenção de englobar estes rendimentos, ok? Portanto, rendimentos de capitais é o anexo é, ok? Atenção aqui que estamos a falar de rendimentos de fonte portuguesa, portanto, juros de certificado do Tesouro para o Passa Crescimento, a entidade que paga estes rendimentos, atenção, não necessariamente a entidade intermediária, portanto, eu posso ter rendimentos de capitais que são pagos através de um banco em Portugal, mas não necessariamente a fonte é portuguesa, ok? Estamos aqui a falar de rendimentos de capitais em que a fonte é portuguesa, caso contrário o anexo seria outro. E, portanto, aqui vamos considerar o NIF, já vem automaticamente preenchido, vamos aqui então considerar para este efeito estes rendimentos se eu quiser englobar. Ora, neste exemplo que eu vou utilizar, estamos aqui a falar de rendimentos que já foram retidos na fonte à taxa liberatória e, portanto, eu vou preencher estes rendimentos no quadro B e não no quadro A. No quadro A seria o exemplo de estes rendimentos não terem sido sujeitos à retenção na fonte, ok? Isto é o exemplo de serem pagos diretamente ao beneficiário sem qualquer intermediação de uma entidade financeira. E, portanto, neste caso seria no quadro A que teríamos de declarar. E, atenção, que aqui neste caso seríamos sempre obrigados a declarar porque não tinha sido feita a retenção na fonte, ok? E, portanto, vamos considerar aqui, a primeira linha será sempre esta aqui com este número, 451. Se eu tivesse mais rendimentos, aqui consideraria 452 e por aí adiante. Pronto. Aqui vamos considerar o NIF da entidade devedora destes rendimentos. Vamos considerar aqui, cada um terá que dever depois o NIF da entidade que paga. Ora, neste exemplo que estamos a ver, estamos a falar dos NIF. Qual é que é essa entidade devedora, então? Pronto. Entidade devedora? Será um banco? Eventualmente, sim. Exatamente. Exatamente. Ok. Depois, aqui vamos considerar o código dos rendimentos. Portanto, aqui vamos a falar de juros, ok? Será o código é 20. Aqui o titular já vem automaticamente preenchido com o nosso NIF. Para efeitos de rendimento, aqui vamos considerar, por exemplo, vamos considerar este exemplo, portanto, 100 euros, por exemplo, em que foram sujeitos à retenção na fonte, à taxa de 28% e, portanto, estamos a falar de 28 euros que foram retidos na fonte, ok? E se fossem duas pessoas a preencher o IRS, o titular poderia ser o A ou o B? É, exatamente. Exatamente. Ok. Portanto, na folha de rosto, se tivéssemos escolhido a opção pela entrega em conjunto, aqui poderíamos escolher quem é aquele objeto passivo que obtivesse... Exatamente. Agora, muito importante, eu estou aqui a preencher, como já tendo sido sujeito à taxa de liberatória, portanto, a única justificação para a qual eu vou preencher na declaração de IRS é a minha intenção de englobar, portanto, vou considerar aqui... Aliás, não vou considerar nada porque isto é só relativamente este quadro lá. Mas, ao preencher aqui, eu estou automaticamente a dizer que quero englobar estes rendimentos, ok? E, portanto, é isto. O anexo é, neste caso, vamos validar, está preenchido, ok? Ok. Agora, vamos ter aqui outros exemplos. Vamos aqui considerar o exemplo de mais-valias de ações repetidas sobre entidades estabelecidas em Portugal, empresas em Portugal. Ora, neste caso, estaríamos aqui a falar de um rendimento que devia ser declarado no anexo de E. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que tem ações de uma empresa cotada no PC geral ou no PC20, comprou, vendeu, gerou mais-valias e, portanto, por ser uma entidade portuguesa, neste caso, as ações detidas por uma entidade portuguesa, o anexo é o G. E, portanto, vamos aqui ver, tendo em conta este exemplo das ações, vamos aqui ver os quadros que são relevantes. E, portanto, aqui temos a alineação anorosa de direitos reais sobre mais imóveis, não é o caso. Tem investimento das mais-valias de imóveis, também não. Vamos aqui olhar e vai ser o quadro 9. Alineação anorosa de partes sociais e outros valores imobiliários. E, portanto, aqui vamos considerar, vamos adicionar uma linha, que estará aqui 9.001. Mais uma vez, vamos escolher o titular. O NIF de entidade imitente, mais uma vez, será o NIF de entidade que paga estes rendimentos. Portanto, vamos considerar aqui, neste caso, seria o banco. Aqui o código das operações será o código G.01, relativamente a ações, não é? E é aqui que vamos efetuar o cálculo. Portanto, aqui vamos deixar recletido o cálculo da mais-valia. Portanto, vamos preencher os elementos relativos ao ano, relativamente à realização. Portanto, o ano em que vendemos, neste caso, será 2020, não é? Vamos aqui, tipo de exemplo, considerar o mês de novembro e o dia 20. E, neste caso, como valor, vamos considerar aqui que vendemos ações pelo valor de 12.000 euros. E, depois, vamos considerar os elementos para efeitos da aquisição. Portanto, adquirimos estas ações, vamos supor, em 2018, em dezembro, no dia 6. Pelo valor de 11.500 euros. Pronto, tivemos aqui uma mais-valia à partida de 500 euros. Eu aqui vou poder, vou poder aqui ainda, incluir o valor das despesas com esta mais-valia. Por exemplo, comissões pagas, etc. E que devem ser refletidas neste cálculo da mais-valia. Vamos aqui considerar, por exemplo, o valor de 500 euros. E, aqui, o país da contraparte será a partir do país onde está a entidade com a qual eu negociei a venda das ações. Portanto, vamos supor, porque é Portugal. Ok. Aqui, o país da contraparte é Portugal porque o banco ou a corretora através da qual negociou é a portuguesa. Se fosse uma corretora sediada noutro país, mesmo as ações serem portuguesas, ali punha-se outro país. É isso? É isso. Exatamente. Exatamente. Ok. Exatamente. E, pronto. Agora, aqui, muito importante. Vamos, temos aqui preenchido. Claro que o sistema da autoridade tributária depois calcula a mais-valia. Portanto, os dados estão aqui inseridos. Muito importante, agora, é colocarmos aqui relativamente à opção pelo englobamento, se queremos ou não. O que é cá embaixo? O que não é aqui. Aqui no campo 15. Ok? Portanto, passamos aqui à frente. E vamos, então, aqui ver se englobamos ou não. Porquê que isto, mais uma vez, é relevante? Porque estas mais-valias também estão, à partida, sujeitas à taxa especial de 28%. Ok? Nós só vamos englobar se chegarmos à conclusão que é mais vantajoso. Sujeitarmos às taxas progressivas. Neste caso, vamos supor que não. Ok? Validamos. Está preenchido este anexo que é. Ok? É possível, então, ter englobado. Aqui está a dizer que não opta pelo englobamento, certo? Sim. É possível, então, englobar os juros e não englobar esta parte? Exatamente. Exatamente. A questão aqui é, se eu englobar os juros, eu vou ter que englobar todos os rendimentos de capitais, porque pertence à mesma categoria. Ok? Ok. Aqui, como estamos a falar de mais-valias, não necessário. Eu posso englobar mais-valias. Exatamente. Ok. E, portanto, agora vamos aqui considerar mais um exemplo, que eu acredito também seja um exemplo, enfim, que possa ser recorrente, que é rendimentos perdiais. Uhum. Muito bem. Aqui, portanto, vamos considerar aqui a obtenção de rendimentos com rendas. Uhum. Ora, vamos, portanto, começamos por aqui. O suficiente passivo já vem automaticamente preenchido, mais uma vez. E vamos considerar aqui contratos de arrendamento que não beneficiem do regime de redução de taxa. Portanto, contratos de arrendamento cujas rendas estejam sujeitas à taxa de 28%, que é a regra geral. Portanto, adicionamos aqui uma linha. Vamos considerar o valor, portanto, de 4.001. E aqui vamos ter que preencher os dados relativos ao imóvel. Ok? Portanto, isto, para efeitos do exemplo, para não dar erro, vamos colocar aqui já uma informação relativamente ao imóvel que temos. Aqui, prémio urbano. Portanto, isto aqui é a informação toda relativamente ao imóvel. Aqui, mais uma vez, o titular. Se estivermos a falar de uma declaração de IRS entregue em conjunto com os termos de quem é que é o titular, dos dois. Uhum. Pronto. Depois aqui, o valor. Vamos inserir o valor bruto das rendas obtidas. Ok. O valor total do ano, naturalmente. Uhum. Aqui, vamos escolher a natureza do rendimento. Neste caso, será arrendamento. Aqui, retenções na fonte. À partida, só será preenchido se estes pagamentos das rendas forem, se for ter a retenção na fonte, o que acontece se os incluintes forem empresas. Ok? Neste caso, os incluintes particulares não vão reter na fonte, portanto, à partida não vamos colocar nada. Ok? Aqui, vamos sim colocar o nif do arrendatário. Portanto, isto é a informação que cada pessoa terá. E o país. onde se utiliza, neste caso, vamos para ser a Portugal. Aliás, aqui não vamos colocar nada, porque nem aparece a opção Portugal. Ok? Para fazer aqui o IRS. Ok. É, e sendo um rendimento de fonte portuguesa, portanto, se fosse um rendimento de um imóvel no estrangeiro, seria a NexJ. Portanto, aqui, isto nem vamos considerar. E aqui, muito importante é ter em conta isto, que é a possibilidade de eu abater aos rendimentos perdiais, aos rendimentos perdiais, os gastos em que eu incurico o imóvel, nomeadamente. Despesas de conservação e manutenção daquele ano, o IMI, aqui temos, por exemplo, o IMI, que é o valor de 300. Portanto, estes gastos vão ser depois abatidos ao rendimento, ao rendimento, ao rendimento sujeito à tributação. Ok? Ok. E é isto. Eu aqui, mais uma vez, vou ter que escolher, depois, aqui no quadro 6, se quero englobar estes rendimentos ou não. Portanto, se eu não englobar, vou sujeitar à taxa de 28%. Se eu englobar, vou sujeitar às taxas progressivas do IRS. Aqui vamos escolher que não, por exemplo. Invalidamos e está tudo ok. E só vê-se aqui um exemplo de, vamos imaginar, voltando aqui um bocadinho às ações, mas se fossem ações de uma empresa, vamos imaginar, norte-americana. Qual é que seria o anexo? Muito bem. Esse é o próximo passo e que é também relevante, que é o anexo J. Ok. E este anexo J, no fundo, é um anexo que engloba, de alguma forma, todos os outros anexos. É como se fosse um anexo que deve ser alocado a todos os tipos de rendimentos, mas sempre de fonte estrangeira, ok? Ok. Muito bem. Aqui, por alguma razão, temos que voltar a preencher o nosso NIF. Não vem de forma automática. Ok. Aqui preenchemos, confirmamos. E cá estamos. E, portanto, aqui no anexo J, temos aqui todo o tipo de rendimentos em função da natureza. Ok? E, portanto, tínhamos justo aqui, podemos aqui para este efeito ter em conta dois tipos de rendimentos. Vamos supor dividendos de ações ou rendimentos pagos em resultado de ETFs, por exemplo. E, depois, também podemos ver as mais-valias com estes instrumentos. Mais-valias com ações ou com ETFs. Portanto, aqui vamos considerar aqui, em primeiro lugar, os dividendos. Mais uma vez, nós vamos considerar aqui os dividendos obtidos. Se quisermos englobar, ok? Ou se estes, por alguma razão, não tiverem sido sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória em Portugal. O que, a partir daí, acontece, na medida que são pagos, se forem pagos por um banco ou por uma computadora, à partir daí são logo retidos na fonte. Mas vamos supor que queremos englobar e, portanto... E se forem retidos na fonte, então, não há lugar ao preenchimento, é isso? Exatamente. A não ser que queiram optar pelo englobamento. Precisamente. Ok. Exatamente. Portanto, vamos aqui considerar rendimentos de capitais, no caso dos dividendos, e, portanto, vamos aqui, então, preencher os elementos relevantes. Portanto, o código de 101. Você começa sempre com este número aqui. Ok. O código de rendimento aqui será, portanto, estamos só de dividendos em fundo. Lá está. Se, tendo sido retidos na fonte em Portugal, vamos considerar o E10. Se, por alguma razão, não tivessem sido retidos na fonte, eu estaria sempre obrigado a declará-los, porque ainda não tivessem sido desimposto, e ia escolher o E1. Ok? Ok. Para este exemplo, vamos escolher o E10, a segunda que foram retidos na fonte em Portugal. Depois, aqui o país da fonte, vamos ter, por exemplo, vamos subir como exemplo os Estados Unidos da América. Ok? O código 840. E aqui, vamos subir, por exemplo, rendimentos brutos no valor de 10 mil euros. Uhum. Ora. Aqui é o valor do dividendo, não do título. Do dividendo, exatamente. Ok. Estou aqui a falar de rendimentos de capitais, portanto, todos os rendimentos que decorram da detenção das ações, ou dos rendimentos de capitais de correntes de ETFs, portanto, os rendimentos que não são desdisciplinabilizados, que não resultam ainda venda ou de resgate. Ok? Então, resultam da devidação. Isto é importante para não haver aqui a confusão, que é, eu detenho uma ação ou um ETF que paga dividendos. Exatamente. Eu não vou colocar o valor, o montante desse portfólio, o que eu vou colocar é o total de dividendos brutos que foram distribuídos no ano passado. É isso? Exatamente, exatamente. Atenção que aqui eu não posso considerar o valor global. Vou ter que considerar linha a linha. Ok? Linha a linha por cada tipo de ativos, é isso? É isso. Ou seja, se eu tiver... Diga, diga. Não, ou seja, se eu tiver duas ações em duas empresas, eu vou considerar, eu vou considerar aqui duas vezes, ok? Portanto, é por cada título, não por... Ok, eu tenho, vamos imaginar, a ação da empresa norte-americana A, o ETF norte-americano B, eu tenho que pôr uma linha só para uma ação e outra linha só para o ETF, ou mesmo que seja uma terceira linha para a ação. É por ativo e não por país. É isso, é por ativo, exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, aqui vamos assumir a taxa de retenção nos Estados Unidos, por exemplo, a uma taxa em vigor do ADT, de 15%, ok? Bom, aqui eu iria para estes campos, iria preencher só se a entidade estivesse estabelecida na União Europeia, em que seria aplicada a Legislativa da Poupança, eventualmente, não é o caso. Vamos preencher assim. E aqui vamos considerar ainda o NIF da entidade retentora na fonte em Portugal, se for esse o caso, ok? Ok. Portanto, considerando aqui... O tal banco, por exemplo. O tal banco, exatamente, que nos faz os rendimentos e que eventualmente vai reter na fonte a taxa de 28% sobre o rendimento bruto e, portanto, aqui seriam 28.800 euros, ok? Ok. E esta é a informação que queríamos colocar. O próprio mecanismo da alteridade tributária depois vai acionar, o sistema da alteridade tributária vai acionar o mecanismo de eliminação da dupla tributação através do método de crédito e imposto, ok? Ok. Que depois podemos falar depois numa outra fase. E depois, aqui mais uma vez, escolho se quer englobar ou não. Neste caso, tínhamos visto que tinha sido retido na fonte e, portanto, eu não era obrigado a declarar. Portanto, estando a declarar à partida é porque quer englobar, ok? E atenção, notem que se eu, por alguma razão, não quisera englobar, isto daria erro. Até porque eu, no anexo E, eu englobei aqueles rendimentos, aqueles dividendos que considerávamos perfeitos do anexo E, portanto, eu seria sempre obrigado a englobar neste caso. Ok? Portanto, aqui já não daria... Ah, aqui houve um erro. Aqui tem um erro com o NIF, portanto. Aqui, atenção, garantir que o NIF foi bem colocado. Da entidade. Exatamente. O NIF da entidade bancária, pronto. Agora, a partir daí, não vai dar erro. Muito bem. E, pronto, para efeitos de rendimentos de capitais, neste aspecto, é isto. Não tenho erros da declaração. E, tínhamos visto agora, vamos agora, portanto, tendo em conta mais valias decorrentes da venda de ações ou de ETFs, ok? Portanto, seria sempre o anexo J, na medida que estamos a falar de rendimentos obtidos fora de Portugal. E viríamos aqui ao campo, ao quadro 9, rendimentos de incrementos patrimoniais. Ok? Então, e agora, vamos aqui ter em conta o caso de uma mais valia com a venda, com o resgate de ETFs, ok? E, portanto, o campo aqui, neste caso, nós vimos que, para efeitos dos rendimentos de capitais, era o campo 8. Agora, para efeitos da mais valia, será o campo 9, rendimentos de incrementos patrimoniais. Ora, e vamos descendo daqui, porque reparem que esta aqui é relativa à venda de direitos reais sobre os imóveis, portanto, propriedade sobre imóveis. Vamos considerar aqui a alienação de rosa de partes sociais e outros valores mobiliários. Portanto, é precisamente aqui que vamos refletir estas mais valias com a venda de ETFs. Ora, uma vez mais, começamos por colocar o código inicial. Vamos considerar o país da fonte, os Estados Unidos da América, por este exemplo. Aqui, o código aplicável. Vamos considerar o código G20, no caso dos ETFs, portanto, resgates ou alienação de unidades de participação ou liquidação de fonte de investimento. Ok? Se estivéssemos a falar, por exemplo, de ações, já seria aqui, no código G201, por exemplo. Muito bem. E é aqui que vamos considerar a informação quanto à venda do ETF e à aquisição. Portanto, o ano em que vendemos, neste caso 2020, em janeiro, por exemplo, pelo valor de 18 mil euros. E adquirimos, vamos supor, no ano de 2018, no mês de 10, pelo valor de 15 mil. Aqui, eventualmente, se houver despesas ou encargos com comissões pagas, etc. Aqui que vamos colocar. E o imposto pago no estrangeiro. Ok? Portanto, pago, neste caso, o imposto que foi retido na fonte nos Estados Unidos da América. Vamos, por este efeito, considerar este valor. E aqui, mais uma vez, aqui vamos considerar o país onde se localiza a corretora. Uhum. Neste caso, vamos assumir que é uma entidade em Portugal. Uhum. E vamos colocar Portugal. E é isto. Basicamente, uma vez mais, o próprio sistema de autoridade tributária vai acionar o mecanismo de eliminação da dupla tributação, através do método de imposto, tendo em conta estes elementos que nós obtivemos. Nós inserimos aqui. E, pronto, e mais uma vez vamos ter que escolher aqui se queremos englobar ou não. Então, atenção, que estes rendimentos, à partida, também poderão ser ou não sujeitos a retenção na fonte. Não sendo, vamos aqui preenchê-los no anexo, e aqui vamos, escolhemos se queremos englobar ou não. Vamos aqui supor que não queremos englobar. E, portanto, vamos sujeitá-los à taxa de 28%. Ok. E... Está a validar. É isto. Agora, eu chamei aqui a atenção a uma coisa muito importante, e que é, aqui no campo, devemos refletir aqui no campo 1. Que é, se, para o caso de termos contas bancárias em entidades estrangeiras, se eu, por exemplo, for detentor de uma conta bancária em um banco nos Estados Unidos, ou em outro país qualquer, eu devo incluir aqui a informação relativamente a essa conta bancária. Atenção que eu não estou aqui a falar de saldos, não é nada, é mesmo só informação quanto ao IBAN e o BIC aplicado à entidade bancária. Isto é importante porque a autoridade tributária valida estes elementos. a atenção aqui também chamar a atenção que as contas do Revolut, por exemplo, não entram aqui. Então, é uma dúvida que surge bastantes vezes. E é isto, temos a nossa declaração de IRS preenchida, com estes exemplos. Atenção que, no caso de rendimentos do trabalho, teria depois também aqui, mais uma vez, o anexo A, que é o decorrente dos rendimentos de trabalho dependente, e por aí fora, se houvesse outros tipos de rendimentos. Ok. E depois aqui, pronto, depois de validarmos, vemos que não temos erros, a questão aqui é entregar. Se simularmos o imposto, não vai haver possibilidade. Só aqui. Como vêem, aparecemos esta mensagem, portanto, nestes tipos de rendimentos, o sistema não simula o imposto que vai ser pago. Ok. E, portanto, naquele caso, o que faríamos era submeter a declaração. Ou seja, imaginando mesmo que tem outros rendimentos como trabalhador dependente, ele não aparece esta mensagem na mesma? Aparece na mesma. Ok. Aparece na mesma. Poderia considerar sem isso. Ok, ok. Basta haver rendimentos de capitais? Sim, sim. Em especial do anexo J, em que a simulação do valor do IRS já não aparece. O que nós, muitas vezes, sugerimos é que as pessoas podem, efetivamente, simular o valor do IRS antes de incluir os outros anexos. Portanto, considerando-se o anexo A, mas claro que depois esse valor não será próximo da realidade, na medida que poderá haver imposto a pagar em função da informação dos outros anexos. Ok. E pronto, depois, eu agora já prendi aqui os dados do exemplo, mas o passo seguinte seria entregar e confirmar. Ok. 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 Ok.